Hoje o radar pegou pesado, mas pesado. Pesado mesmo, estamos recebendo uma banda que é muito importante para o cenário nacional do metal, que é a Leviathan. E aí, rapaziada, tudo bem? Opa, tudo ok, tudo certinho. Flávio, quanto tempo já de banda, cara? Cara, 28 anos. 28 anos. É o old school do metal brasileiro? Pode ser, pode ser. O Rock Garage, o disco, a coletânea, foi o primeiro registro fonográfico de vocês? Foi, naquela época a gente gravou uma demo de três músicas para poder rodar na rádio, que a gente já sabia que a gente ia estar no Rock Garage, ninguém conhecia a banda, na verdade. O show de lançamento do Rock Garage foi o primeiro show do Leviathan, né? E depois disso, quantos disso já, cara? Cara, depois disso a gente gravou uma demo, que aí sim, foi uma demo na época em fita cassete, rolou o mundo inteiro. Abriu portas pra caramba pra gente. E a gente, no final da década de 80, assinou o contrato com a Rock Brigade Records e lançamos o Smile em 1990 e o Disturbed Mind em 92. Os dois em vinil. Os dois ainda em formato LP vinil, né? E o Smile, por exemplo, a gente conseguiu relançar ele agora, tá aqui em CDzinho já, bonitinho, o Smile fez 20 anos em 2010 e agora está sendo relançado em versão CD com bônus, o bônus, na verdade, é as músicas da demo, metade das músicas da demo estão aqui e esse ano o projeto ainda é relançar o segundo, o Disturbed Mind, com a outra metade da demo de bônus. Cara, e a banda vem desde os anos 80 aí, o que mudou no som da banda aí nessas quase três décadas? Pois, olha, cara, na verdade, essa formação, assim, fechou muito com o que a gente queria fazer quando o Leviathan deu uma paradinha quando a gente voltou. Eu queria manter o que era o Leviathan nos anos 80, mas com formato atual pra caramba, né? E achei as pessoas certas e a gente tem um material novo que, claro, soa como material recente, mas tem todas as características que o Leviathan tinha naquela época. Cara, e como é que está a cena do metal gaúcho, cara? Pois, olha, muita banda, muita banda boa, né? Eu trabalho com um programa também específico disso. Tem muita banda, muita agulizada surgindo, muitas bandas antigas retomando o trabalho. Está faltando, talvez ciclicamente, está faltando espaço pra tocar. Enfim, toda a conjuntura de nerd que a gente sabe de shows, internet, que influencia pra caramba. Mas tem uma cena muito forte de metal aqui no Rio Grande do Sul. Cara, tu falou do teu programa de rádio, né? Tu já apresentou a Rasa Quarteirão também, está apresentando o Mundo Metal. Tu já teve uma loja importante de discos também, né? A Madhouse. E tem uma cerveja também da Leviathan, cara. Como é que é essa cerveja aí? Então, cara, a cerveja foi, na verdade, a mais nova filha da família Leviathan, né? A gente já tinha a ideia de lançar, de fazer uma cerveja da banda. E surgiu a oportunidade, há uns seis meses atrás surgiu essa oportunidade. Uns amigos cervejeiros, né? Que tem a marca deles própria, a marca Leffler, fazem cerveja artesanal. E a gente conversou com eles, pedimos uma determinada característica de fazer uma cerveja vermelha. Eles estudaram, uma fórmula só nossa. A gente queria unir as características de uma cerveja artesanal. E também não ficar muito característica, assim, pro pessoal que não está acostumado a estranhar. Eles conseguiram acertar a mão. Beleza! E os projetos futuros que tu tem preparado aí, cara? Então, a gente vai focar bastante no lançamento do novo CD. E aí é sair pelo Brasilzão afora, divulgando isso e fazendo shows. Tem projetos também de ir para o exterior, mas é bem complicado. Mas a gente vai bater pé e vamos ver se a gente consegue concretizá-los. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar e boa sorte nos projetos aí. Valeu, cara. Brigadaço, Radar na cabeça! Obrigada. 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 Obrigada.